Tiago Zika Funk, você é fantástico No Youtube o moleque é masco Ela senta na picadura, ela sobe, desce Igual pula, 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 pula Trava e segura, trava e segura Ela sobe, ela mexe, igual pula, pula Ela sobe, ela desce, trava e segura Igual pula, pula, vai, trava e segura Igual pula, pula, pula Prepara que isso aqui é só um teste Prepara que isso aqui é só um teste Desliza, vem fazendo o boquete A base tá lotada, é o Tiago e mais sete Prepara, vai, prepara, vai Prepara que isso aqui é só um teste Prepara que isso aqui é só um teste Desliza, vem fazendo o boquete A base tá lotada, é o Tiago e mais sete O Tiago me falou que destrói sua pepeca Escorrega, escorrega, escorrega com a pepeca em cima da piroqueta Escorrega, escorrega Novinha, 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 tão linda O Tiago tá TNT Senta aqui que eu vou detonar, 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 detonar O Tiago vai te detonar Senta aqui que eu vou detonar No Elipa, conheci uma novinha, tão louca O Tiago deu balinho Do nada quis pular na minha pique Que senta aqui esquicar, tudo acontece no baile do Elipa Doida de balinha, bebeu e ficou soltinha Se envolveu na pica dos irmãos sem camisinha Louca, balança e o bumbum estremece Novinha do mal Fuma e pede, 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 pede o MEC Novinha do mal Fuma e pede o MEC Novinha do mal O Tiago é só na pele Ela só tem 17 Novinha do mal Fuma e pede o MEC Novinha do mal Fuma e pede, 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 pede o MEC